E eu devo confessar aqui publicamente, que é agarro de dizer estas coisas, mas devo confessar aqui que todos os dias, o abraço a Deus por ter nascido nesta terra. Gosto muito. Gosto muito de ser feliz. E gosto de ver a vossa cultura. E é isso que eu acho que é importante para nós, para o lugar. O resto. O protesto é lixo. E o lixo a gente vai lá dentro. Eu acho que estão aqui uns esportistas, que eu já vi aqui, não é? Eu acho que nós podemos acertar ao mínimo de 92 de espectáculo. Isto tem muito tempo de estar sempre riscados de ver aqui nesta terra. Mas... Porque há uns anos o António estava às teles, que é um homem suspeito na matéria de futebol. É um arranho para o futebol, por favor. Mas escrevo as coisas com muita piada. E escreveu os versos que eu gravei, para cá saber na origem do primeiro teledisco que eu fiz. Chama-se... A história do Simão. A história do Simão. E fala de coisas muito importantes. Fala de uma figura muito querida aqui na região e no país inteiro e para fora do país. Foi Camilo, que continua a ser Camilo. E é por causa do Camilo, do resto e do Ramalho e do Pessoa e do Ramalho e do Camões e da gente portuguesa que nos este orgulho. E eu dou-lhe sempre graças a Deus por ter nascido ao Nascido. A história do Simão. A história do Comércio A CIDADE NO BRASIL A caia tão indonesa esteve ao fim Cabelo do pinhão para os trancados Pedrudo do bairro às andas e a pica Saúda do Afonso, rei e prejei Em busca de Lisboa, de um amor E uma monta passa um francho E o S, e o S e o Campão Compa de Parque, miletes do Aleixo E um pianista, uma taxa-lhe ao pé Cantar-se na cima, no amor de decisão Que é aquilo que o Porto é O Porto de um poema do Eugénio E a entrada, tanto sentido pelo tempo Do dodo das bancadas dos francês A pouco Dom Luís que o Eiffel não vê Enquanto começava com o outro efeira Manuel não concluiu, mas com o bom E o meu filho, perdi a missão de quem E eu filmava o Aniquí e o Lobão E um papista, uma taxa-lhe ao pé Cantar-se na cima do amor de decisão Que é aquilo que o Porto é No tempo da limeira junto ao dia A chuva em meu dia é ancestral Nunca está o Danto cantinho, agora é Enquanto creio neste trago original Música Música